Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na comunidade iguaçuense, o Projeto Social Maradona, atletas de hoje, heróis do futuro, que tem como objetivo de socializar e ensinar diversos esportes para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, recebeu uma moção de aplauso, que foi concedida pelo vereador Celino Fertrin. Justo, necessário e merecido. Um projeto de resgate de vidas, onde trabalha com crianças que vivem a vulnerabilidade social, onde através da educação, da formação, do esporte, resgata essas vidas e projeta para grandes cidadãos e cidadãs para o município de Foz do Iguaçu, Paraná e Brasil. Atuando na inserção de crianças e adolescentes nas atividades esportivas e também profissionalizantes. Nesses seis anos, o projeto atendeu mais de dois mil jovens, fazendo a diferença na vida de muitas famílias. Para o idealizador, o reconhecimento dado fortalece ainda mais a continuidade e a dedicação em trabalhar em prol da comunidade. Para nós, nesse dia, é motivo de muita alegria agradecer a Deus por esse momento que estamos vivendo. Apesar que, no início do projeto, a gente nunca pensou nisso, mas Deus foi trabalhando, abençoando e nos colocando nessa moção de aplauso. Mas o mais importante, eu quero dizer que eu ofereço a todos, a todos aqueles que lutam aos projetos que ainda não receberam e virão receber, e agradecer à Câmara de Vereadores por essa moção. Agradecer a todos aqueles que tiveram conosco desde o primeiro dia e até hoje têm nos abraçado. E dizer que Deus está no comando. Música